Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos falar de um assunto relativamente simples, mas que gera muita dúvida. Algumas pessoas me perguntam, pedem para explicar com um pouco mais de clareza, como funciona a ligação paralela ou a chamada ligação three-way. Bom, primeiro para que serve, né? Basicamente a gente faz uma ligação desse tipo paralela, quando nós necessitamos de ligar e desligar algum equipamento elétrico, normalmente uma lâmpada, nós podemos ser um ventilador ou qualquer outro dispositivo elétrico em dois pontos distintos, geralmente, por exemplo, em dois andares separados por uma escada. Então eu tenho uma lâmpada que fica lá no alto da escada e eu tenho um interruptor ali que eu ligo essa lâmpada, mas eu desço a escada e eu preciso desligar essa lâmpada e lá embaixo tem um interruptor que se eu apertar lá eu desligo essa lâmpada lá em cima e acontece a mesma coisa quando eu estiver subindo, a escada está escura, eu preciso acender a luz, eu aqui embaixo ligo ela no mesmo interruptor embaixo, subo, quando eu chego lá em cima eu posso desligar, ou seja, os dois, os dois interruptores estão em paralelo. Como é que eu faço essa ligação? Que tipo de interruptor eu uso? Eu fiz um modelo aqui, montei um modelo pra gente mostrar como é que funciona na prática e tem um desenho também que fica muito simples. Tem gente que faz essa ligação de maneiras até diferentes, mas eu não recomendo porque você pode ter situações e colocar fases conectadas ao mesmo tempo nas duas vias da lâmpada, então tem várias situações que é bom evitar, essa forma aqui é a forma ABNT, é uma forma segura de fazer a ligação, ok, pessoal? Então vamos lá, primeiro você precisa ter esse tipo de interruptor aqui, é o chamado interruptor paralelo ou também conhecido como é como diz aqui, né? Três vias em inglês, né? Ok, porque três vias ele tem três contatos aqui, esse tipo de interruptor tem três contatos, um contato central também chamado de polo e dois contatos que são as posições, tanto é que se eu chavear o interruptor pra cá, eu vou conectar esse ponto aqui ao polo um, por exemplo, esse ponto aqui a posição um, se eu chavear o interruptor pra lá, eu vou conectar esse polo aqui a essa outra posição, portanto, ele liga pra um lado e pro outro. Vou fazer o teste aqui com o medidor de continuidade, só pra vocês entenderem aqui, muitos já conhecem, é claro, né? Mas a gente tem que reforçar porque tem o pessoal que é iniciante ou quem quer fazer uma instalação elétrica desse tipo precisa conhecer. Eu vou fazer aqui e testar o contato desse interruptor, tá? Aqui o meu polo, meu ponto central, perdão, aqui, e aqui são as duas posições, eu vou ligar nessa primeira, ó, não está fazendo contato, aí vou, chave pra cá ligou, pra cá desligou, ok? Agora, desligou aqui, significa que ele tá aqui, ó, do outro lado, eu vou ligar aqui, ó, pra cá está e eu desligo aqui. Tá desligado aqui, portanto, está ligado aqui, ok? Então, é uma chave e o desenho aqui vai ficar mais claro de entender. Aqui nesse desenho que tem já a ligação paralela, este aqui é o primeiro interruptor, este aqui é o segundo interruptor, esse aqui fica embaixo, por exemplo, e esse aqui lá em cima no segundo andar. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay que for nessas placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal mantém uma série de serviços diferenciados além da confecção de placas simples. Faz prototipagem de placas, montagem de placas de circuito impresso, tipos diferenciados de placas como placas flexíveis, placas de alta definição, serviços de CNC e impressão 3D e montagem de protótipos. Vale a pena dar uma conferida lá no site, vou deixar o link aqui embaixo, ok, pessoal? Voltando para o nosso vídeo. Aqui é o polo, o ponto central e o interruptor vai ligar ou aqui nessa posição ou nessa outra posição, ou pra cima ou pra baixo, ok? Quando você já faz esse movimento, a chave vai pra cá ou vai pra cá fechando contato com esse outro ponto, ok? A ligação é muito simples. No ponto central desse primeiro interruptor, você vai ligar a fase, ok? Eu estou aqui colocando uma instalação para um sistema fase neutro, ok? Você liga a fase aqui nesse ponto central, vai ligar as extremidades do interruptor direto em paralelo com as extremidades do segundo interruptor, portanto no segundo interruptor, você vai precisar de dois desse, né? Aqui na outra ponta lá no alto da escada, os fios vão partir dois fios de baixo pra cima, eles vão estar ligando nos dois pontos aqui, que são as posições do segundo interruptor, ok? E no ponto central desse segundo interruptor vai o retorno da lâmpada, o polo central aqui da lâmpada, por exemplo, tá? Esse outro polo da lâmpada vai o neutro, tá? O neutro vai ligado direto lá em cima, no bocal, vai ter um neutro. Então, esse neutro vai ali direto no bocal da lâmpada e o ponto central vai no interruptor nessa posição aqui, que é o retorno, é chamado retorno, tá? Ele vai receber a fase por aqui, aqui já está o neutro, ele vai receber a fase aqui pra acender a lâmpada, portanto, nessa configuração que está aqui, a fase entra, está ligada nesse ponto, esse ponto está direto por um fio através lá da parede até o segundo interruptor, o segundo interruptor está chaveando pra cima, também, portanto, a fase vai fazer esse caminho e vai alimentar e vai acender a lâmpada. Se eu estou lá em cima e aperto este interruptor, desligo ele, ele vai vim pra cá o contato, vindo pra cá o contato, como eu não tenho ninguém aqui conectando, a lâmpada apaga, ok? Mas vamos supor que alguém esteja lá embaixo, a lâmpada está apagada e queira ligar a lâmpada, ele vai chavear esse interruptor aqui, ligando e vai jogar daqui pra cá, como lá estava desligado, ele vai jogar a fase nesse outro caminho aqui, a fase vai vir pra cá, como está em paralelo, vai chegar até aqui e aqui estava desligado, anteriormente, vai passar a estar ligado e a fase entra de novo e acende novamente a lâmpada, portanto, os dois interruptores têm a ação de desligar ou desligar a lâmpada. Vamos mostrar na prática como funciona, eu montei aqui uma experiência bem simples aqui só pra gente verificar na prática como funciona, tá? Coloquei os dois interruptores, eu vou mostrar pra vocês aqui a ligação, esse disjuntor aqui, ele tá vindo com a fase, eu tenho aqui a minha lâmpada, eu vou ligar aqui na tomada, ok, muito bem, então, vamos vamos recapitular aqui a ligação, né? Eu tenho aqui a minha fase chegando aqui da tomada, é como se fosse aqui a fase lá do quadro distribuição, né? Tem aqui o meu disjuntor e a fase que sobe lá, que sai do disjuntor do quadro e vai até o meu primeiro interruptor. O meu primeiro interruptor, lembre-se, a fase liga no ponto central. Então, eu estou colocando aqui, ó, a fase entrando aqui no ponto central. Aqui é o ponto central desse interruptor e aqui são as saídas, né? Eles vão paralelos com o segundo interruptor. Justamente aqui. Então, vai paralelo aqui com esses dois. E ali está. E o polo central do segundo interruptor é o retorno da lâmpada. Esse fio verde aqui, verde e amarelo, que vai direto lá na minha lâmpada aqui, ó, que é o chamado retorno. Está vindo aqui, ok? E da lâmpada, por sua vez, eu tenho o neutro. Sai da lâmpada, que é o segundo ponto da lâmpada, vai aonde? Direto, aqui acompanhando o neutro, no meu barramento de neutro, tá ligado na tomada. Na verdade, ligado aqui no quadro, né? Vamos supor que fosse o quadro de distribuição. Meu barramento de neutro, sai um neutro, esse neutro vai pela parede até o bocal, vai direto na lâmpada e eu vou fazer um chaveamento de fase, né? O chaveamento da fase vai ser feita por aqui, ok? Vamos ver na prática como funciona? Tá vendo? A ligação é bem simples, né? Aqui os dois interruptores, você vai ligar os dois em paralelo, ou seja, um com o outro. O ponto central do primeiro liga a fase, o ponto central do segundo liga a lâmpada e o segundo polo da lâmpada liga o neutro, tá? Vamos botar assim, vamos ligar aqui o disjuntor, a lâmpada acendeu, porque alguém tá acionando aí, deixa eu ver quem é, tá? Desliguei ele aqui. Bom, eu tô lá em cima, preciso ligar a lâmpada, ligo a lâmpada, ok, aí eu venho, desço até esse outro ponto aqui, por exemplo, no primeiro andar, ali tava no segundo andar, venho aqui e desligo desligo a lâmpada, desliguei, ok? Só que alguém tava lá em cima, precisou usar e religar a lâmpada, não tem problema, daqui eu religo a lâmpada, ou seja, aqui eu ligo e desligo, ó, e alguém lá no outro lado liga e desliga também a mesma lâmpada, né? Lembrando que aqui seria uma área da casa e aqui a outra, ou aqui um andar, aqui o outro andar, podendo com esses dois interruptores precisar distância fazer o acionamento e o desacionamento, eu vou fazer aqui intercalado, ó, ligo aqui, desligo aqui, ligo, desligo. Agora, ligo nesse e desligo nesse, tanto faz, ok? Bem simples, pessoal, um vídeo bem rápido, pra vocês não terem dúvida, tá aqui novamente o desenho, o esquemático da ligação, lembrando que geralmente os interruptores podem ter uma situação assim, em que aparece aqui, ó, esse aqui é o comum, é o central fica embaixo, ou como esse aqui que eu mostrei, deixa eu cortar aqui a fase pra não dar problema, como esse aqui que eu mostrei, em que eu tenho, aproximar aqui, fica até mais fácil esse aqui, né? porque ele tem aqui o polo central, onde eu botei aqui o meu retorno e aqui as posições, aqui as posições e aqui o polo central, ele vai chavear do verde e amarelo pra espreto ou do verde e amarelo pra espreto conforme o acionamento, mesma coisa do outro lado. Ok, pessoal? É isso aí que eu queria mostrar pra vocês, espero que tenha ficado bem claro, que vocês consigam fazer essa ligação aí na casa de vocês e que, eh, acabe qualquer mistério que tenha, que gire em torno de uma ligação do tipo 3-way, também conhecida como ligação paralela, ok? Se vocês gostaram deste vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço.